Turn down for what? São as melhores, cara Cara, níveis de tropas mais Fortes aí, rapaziada Defesas mais fortes, bom Vamos dar uma olhada, vocês estão olhando aí, ó Na tela, temos algumas novidades Aí, rapaziada, vocês podem dar uma olhada E confirmar, olha que top Eu vou vir mais no detalhe pra vocês entenderem Rapaziada, mas Temos três defesas aí Como foi anunciado, com novos Níveis, rapaziada, é o morteiro Nível 10, nível 10 A X-Besta, X-Besta Nível 5 E a Tesla, nível 8 Rapaziada, imagina O que bate uma Tesla Nível 8, rapaziada Olha que loucura, manos, que doideira Rapaziada, o negócio ficou realmente Muito sério, Supercell veio Bombando nas defesas, e olha Esse desenho Dessa X-Besta E também da Tesla, cara Eu achei muito louco, olha como ficou na tela Rapaziada, olha como ficou na vila Ficou realmente muito bacana E cara, posso dizer que o negócio Tá muito top Rapaziada, muito top Além, é óbvio, das defesas Que também nós Vamos ver aí em funcionamento Contra as tropas Nós tivemos também Essas novidades É isso mesmo, Baby Dragon Nível 5 Foi a primeira novidade aí também Que eu trago pra vocês aí E olha isso daí, rapaziada Olha como ele bate rápido Olha como é muito forte Esse Baby Dragon Nível 5, rapaziada Eu trouxe aí no modo Goblin pra vocês verem Lembrando que eu tô no modo Desenvolvedor Então por isso Eu tô com acesso A todas essas novidades Aí mostrando na realidade Aí, ó Como ele funciona Na batalha Um pequeno trecho aí Pra vocês darem uma olhada O Baby Dragon em ação Na batalha Como ele destruiria Algumas defesas Ou alguns outros edifícios Coletores, etc Muito rápido Ele bate muito rápido Sozinho, então Aumenta ainda, né Aquela questão de sozinho Ele aumenta o dano A rapidez, né A velocidade dele E cara, é impressionante aí Eu fiz algumas zoeiras Com o Baby Dragon E cara, ficou muito legal A outra novidade aí, ó Mago nível 7, mano Mago nível 7 Vai tá disponível A partir do Centro de Vila 11 O Baby Dragon Também centro de Vila 11 Rapaziada Muito louco Assim como a outra novidade Que eu vou trazer pra vocês Mas Olha esse raio Que sai É um raio Com fogo É um fogo diferente Que sai Na mão Desses magos aí, cara Olha esse mago nível 7 O que ficou apelão, mano Olha que loucura, cara Que doideira Eu coloquei ali alguma fúria E olha como ele destrói rapidamente Já parte pra cima Das outras defesas Cara, um arregaço Muito embaçado Esse mago nível 7 Tá muito apelão Tá muito apelão Demais, cara E caramba É muita doideira Eu quero trazer logo Esse mago nível 7 E olha isso Daiki, cara Dragão Nível 6 Dragão nível 6 Também Pro Centro de Vila 11 Rapaziada Muito louco Olha esse dragão O style dele, cara Muito top Pessoal A Tesla Tanto a Tesla Quanto o Morteiro E a X-Besta Todas são Centro de Vila 11 Então Até agora Tudo que eu trouxe pra vocês Centro de Vila 11 Rapaziada Olha esse dragão Como bate rápido E vai chegando Com tudo Nessa 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 vila Que vocês vão vendo Que é a mesma vila Minha mesma vila Nível 11 Maximizada Então Imagina a dificuldade Mas olha como ele sai destruindo tudo Rapaziada Sai batendo em geral Destruindo tudo E o negócio fica realmente Muito estranho Muito doido Rapaziada Olha que doideira Que que é isso Né? Esse dragão nível 6 Nível 6 Tá muito Muito apelão Rapaziada Rapaziada Além dessas novidades Nós tivemos mais duas Com questão Aos Feitiços Rapaziada Feitiço de esqueleto Teve uma mudança E vai gerar muito mais esqueletos Ao longo do tempo Rapaziada Eu vou trazer pra vocês aqui na prática Como funciona E também o feitiço de clone Que agora demora muito mais Pra acabar o feitiço de clone E as tropas duram muito mais na tela Mas olha esses feitiços de esqueleto Soltando aqui na tela Todos os feitiços de esqueleto Olha a quantidade de esqueleto Que gera esses feitiços agora Rapaziada 11 feitiços de esqueleto Olha a quantidade de esqueleto Que gera isso daí Rapidamente Destrói tudo nessa Vila do modo goblin Do offline Rapaziada Muita doideira E agora eu vou trazer pra vocês aí Um exemplo do feitiço de clone Como ele demora A acabar o feitiço Rapaziada Como ele dura muito mais Nas tropas Você vai ver que vai até o final As tropas que são o clone Vão até o final Batendo em todos Os edifícios Rapaziada Muita doideira Além rapaziada Dessas novidades Que eu trouxe pra vocês Tivemos também Uma redução No dano Nos hit points Dos lançadores Melhorinhas também No cv11 25 muros A mais No cv11 Rapaziada Muita doideira Aumentou a defesa Tem que aumentar o campo Aumentando 25 de muros Rapaziada Muita loucura Além dos 25 de muros Também tivemos Algumas outras alterações Pra equilibrar o jogo E aí afetam Os outros cvs Também Redução em tempo Em tempo Ou custo O mago nível 6 Vai sofrer redução O dragão nível 3 E nível 5 Vai ter redução O baby dragon Vai ter redução Em todos os níveis O canhão Do décimo segundo A décimo terceiro nível Também tem redução Torre arqueira Do décimo primeiro ao décimo terceiro Também sofreu redução Morteiro Do nível 8 Ao nível 9 Ou seja Dois níveis antes do nível 10 Também tiveram redução Assim como Torre do mago nível 7 E torre do mago nível 8 Além de tesla Do 5 ao 8 Também tiveram redução E a x besta A x besta Do nível 2 Ao nível 4 Então eles reduziram Todas essas Tro... Essas defesas Pra poder equilibrar o jogo E poder colocar essas novas Tropas Essas novas defesas No jogo Rapaziada Além disso Também tiveram Algumas mudanças Em equilíbrios De guerra E eles colocaram Aqui duas Três informações Ganhe bônus de guerra Mesmo quando você falhar Nos ataques A gente não tem ainda Muitas informações Tudo pode mudar Mas fiquem de olho Porque já lançaram Essa ideia aqui Pra vocês Rapaziada Também mandaram Outra ideia aqui De bônus de guerra Não será mais Reduzido Quando você ataca Pra baixo Ou você vê pra baixo Ou seja Quando você vai limpar A guerra Quando tá faltando Uma estrela Duas estrelas Lá embaixo E o cara Quer de cima Quer vir aqui embaixo Pra pegar as estrelas Ele ganhava muito pouco Em ouro e elixir Hoje não vai mais Ser reduzido A partir dessa atualização Não vai mais ser Reduzido Nesse sentido Rapaziada E a última informação Respeito de guerras Eles também mencionaram Que as metas Mais duras As vilas Mais difíceis Vão gerar Mais XP Pro clã Então Seriam Podem chegar Até 10 De XP Se você pegar Uma vila Muito forte Rapaziada É isso daí Então Eles tão visando Equilibrar tudo Desde guerras Até defesas Equilíbrio de tropas Cara Eles tão pensando Em tudo Isso daí A gente vai saber Assim que for dado O gol Pra atualização Rapaziada Lembrando que Essa é a primeira Sneak Peek Então Imagina o que vem por aí E se eu fosse você Não vacilava Se inscreve agora mesmo Aqui no No canal Bruno Clash Aqui nesse botão Vermelho Rapaziada Pra não perder Mais nada Porque A qualquer momento Eu posso voltar Aqui com vocês Trazendo novidades Rapaziada E cara Tem muita Novidade Por vir Muito tops E muito Loucas Rapaziada Então Fica ligado Pra não perder Mais nada Já mete aquele like Aqui embaixo Pra fortalecer O canal E pra dar A sua resposta A respeito Nessa atualização E é isso daí Rapaziada Espero que tenham Curtido o vídeo Fica ligado Logo mais Tem mais É isso daí Se inscreva no canal É nóis Não me venham Com papagaiadas Fui Tchau 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 Tem послед Tchau Tchau Tchau